Cadê o Billy? É, Nersinha. Agora vai. Vai, faz outra vez. Eu fiz três vezes. Pronto. Vai. É, rapaz. Lá no Polis, na Rua Carioca. É, rapaz. Faz cinco anos que ele tá lá, né? Ele mora, cara. Que mãe? Era ele, mano. É, né? O pai dele morreu. Seu Jéssico morreu. Já era. Ele sozinho lá? Não, ele deve tá, acho que amigou com outro, não sei. Parece que... O que é lá do... O cara que não botar a câmera, cara dele? Como é que ele chamava, né? Tá preso lá, por droga? Tá preso? Não chamava. O que é seu nome dele? Pelo menos, eu acho. O Antônio Carlos, a mãe falou que ele foi preso também, é verdade? É, ficou 20 dias preso. Só? É, porque... Deixa uns tempos, né? A boa é beber aquele pote cheio de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, faz tempo. E vai se aposentar também. Vamos lá. Que coisa é esse? Hã? Ah, ele deve estar preso. É? Como é que ele é? É ele, toma. Ele toma. Jonathan, vá lá. O namorado do Patrick pagou 15 mil por dois anos, é de São Paulo, diz que tem 55 anos, é muito rico, ele tem vinho, aperta e anda lá que você vê se está irritado, ah, não é gato, parece um vinho, dá dó de ver, o bicho é nó cego mesmo, aquele ali é nó cego, você bobeou ele te rouba, aquele ali é um sujo, amor de Deus, Deus é o livre, é, pra mim, por exemplo, ele nunca mexeu em nada dele, é, mas que nem o irmão dele mesmo falou. João Della. ReOPIA. RENBEN. RENBEN . RENBEN. 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 BRENLE ALEC. RENBEN. RENBEN. Atenção E aí, doutor? E aí, doutor, 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 doutor. E aí, doutor, doutor. E aí, doutor, doutor. E aí, doutor, doutor. Vovó, vovó, o senhor tomou esse remédio dois de manhã? Tem um, esse marca dois? Então, tomei um só. É pra você ver, explica. Dois. Dois e outro junto. Um da pressão e esses dois. Dois. Deixa eu pegar a água aqui. Deixa eu pegar a água. Dá licença, vem pra cá. Deixa eu pegar a água. Eu não achei ele e eu tenho ele certo. Ó, vou pôr junto lá pra tomar junto com o da... Ó, tomar junto com o da pressão dois. Não tomou hoje esse, né? Tomei só um. É, tomou o da pressão, né? Esse aqui o vô não tomou. Não, esse não. Então não tomou. Então toma. Tá certo? Pega, pega. Eu falei pra ela. Dá mão, faz assim. Tá escrito dois. É aquele outro. Ó, vou pôr junto com o da pressão. Amanhã tem que tomar. Pode pôr lá junto. Ó, e eu procurei onde que você achou ele? Tava lá, no meio dos remédios, vó. Eu procurei e não achei. Eu tô pedindo, eu te falei, que tá marcado o doi. Ó, ó, vou pôr aqui, ó. Amanhã o vô toma esse e esse aqui, tá junto, ó. É, junto. Tá o doi aqui. Mas eu tinha eles aqui, viu? Duas cartelinhas. É. Não sei quem mexeu lá. Eu falei, não dá. Ó, tá aqui, ó. Viu? Tá bom. Eu procurei. Ó, vou deixar de dentro aí o pôr aqui, ó. Eu tô indo. Ó, aqui, ó. Tá certo? Ó. Aí tá certo. Muito de noite a limição aí. E eles remédios. Tudo lá. Tudo juntinho. Ó, pertinho. Tá certo. E eles pegam a porta aí, né? É. Tudo lá. Eu abri a boca. Ó, filho! Tá certo. Tá certo. Tá certo.